Essa é a colônia que eu fiz para o Vicente, amanhã eu estou entregando, também fechou hoje à noite. Vamos olhar como é que ela está por dentro. Está muito boa, está excelente. Então, essa é aquela caixa que é bem baixinha, só olhando aqui como eu aumentei aqui com emburana, aqui é o tanto que eu dupliquei o tamanho dessa caixa. Vamos olhar aqui como é que está. Muito alimento aqui, atrás. Os potes são muito sadios. O poto sadio é bom. Como você fala, que abriu o poto de alimento. Está bem, só tem esse espacinho aqui e outro ali na frente. Está com plástico, não tem mais questão de acumulo de barro. Vamos puxar aqui o plástico para que você veja. Está aí. Olha as crias aqui. Vamos ver essas crias como é que está. Então, pessoal, aqui eu vou tirar um pouco o envolo. Só para a gente olhar aqui as crias. A gente não pega, não toca a mão em crias. Aí, as crias é muito sadia. Olha o envolo bem, com consistência. Deixa aqui para elas mesmo. Olha a saúde dessas crias. Olha, realmente, o Vicente vai receber agora uma colônia de abelha. Porque quando chegou era uma caixa velha. Só para você reportar por que, no vídeo, por que a mandaçaia morreu. Eu vou deixar lá nos comentários. Só estou aqui na porta do colégio da do Alrui Barbosa, colégio que eu tenho maior. Amor preto. Estou aqui com o Vicente, o rapaz aqui da caixa, da caixinha baixa, que foi aquela que eu disse por que a mandaçaia morreu. Aqui, eu levei tudo. Está fechada aqui com um pedacinho de madeira. Chegando em casa, ele expõe lá onde ele vai ficar. E aí, Vicente, o que você achou dessa colônia depois daquele tempo? Rapaz, muito legal, Vicente. Foi um trabalho sensacional que você fez aqui. E estou muito agradecido, porque eu nunca imaginei que ia ficar assim, ia ter ela de volta assim, né, Cam? É, agora está. Eu fiz aqui uma área de pouso, Vicente. É, aumentei, ela dupliquei, ó. Botei as altravas. Ah, ela era muito baixinha, né? É, as dobradiças que ela não tinha, eu botei dobradiças, duas dobradiças pequenas. E aqui, quando eu rejuntei aqui, juntei essa outra parte, eu fiz com formato de um anel. Aí, só que eu furei com prego, eu botei logo o pó de serra com a cola branca, para quando baixar, acomodar. E aí, bati os pregos. Aí, só lixei, passei o verniz. Mantive toda aquela parte de dentro, o material... Ah, esqueci de trazer. Aquele material, você usou ele todo? Não, aquela resina aí tudo ainda está lá guardada. Eu esqueci de trazer, você poderia até fazer uma trateira para estar no campo. Eu esqueci de trazer aquele material, mas em outro momento eu trago. Está lá num potinho de... Dessas de alimento, está guardado lá. Eu tirei tudo, quase tudo. A cera eu deixei, parte da cera eu deixei. Mas, assim, o que era geoprópico, estava muito ressecado e tudo, esse eu tirei. Pois é, agora eu vou ver se eu consigo dar continuidade. Não tem muita dificuldade, eu digo toda hora, Vicente. Não pode é inventar. Tem muita invenção, eu vejo, eu nunca critiquei uma caixa de quem quer que seja. Agora tem coisa, eu posso chamar, eu chamo. Eu brinco, você sabe que eu fui professor do seu filho, eu digo, ó. Vamos ter cuidado com as coisas. Ele é um cara muito aplicado, muito inteligente. Não é porque eu estou na sua frente não, estudioso. Eu tenho aqui, mas acordou tarde, eu ainda estava... Ah, tá. Aí eu disse para ele no ano passado, vá para o IFPA e está lá no IFPA, né? É, vai, está esperando, mas sabe que não... Começar, de novo, é começar, que a gente não sabe como é que está. E aí eu disse para ele, olha, a vida não é dos mais espertos, não. É de quem observa mais. Então é o seguinte, com esse formato de caixa, que essa aí ainda não é o tamanho que eu faço, ela passa um pouquinho no comprimento e diminui na largura e na altura. A altura está completamente a mesma coisa. Mas eu não tenho medo de criar essas... As mandaçaia, as quatro mandaçaia, jandaíra e não dá certo. E se eu pegar outra abelha, eu faço outro tipo de caixa, eu não tenho medo de discutir com qualquer cara. A questão de... Chamada termorregulação, isolamento térmico. E a questão da formação das crias dela. Ela tem espaço suficiente para fazer as crias sempre. Eu discuto com qualquer um. Pode trazer o melhor engenheiro da NASA para discutir comigo. Ele pode ser... Pode ser pós-doutor, pode ter dez doutorados, que eu discuto com ele tranquilamente. É porque você vai na prática, né? Eu conheço os vídeos aí. A prática e a física, a física é clássica. É isolamento térmico. A madeira, tanto bem fechada como essa, faz isolamento. Não tano, não faz isolamento. Que é a primeira coisa. Onde ela começou a apresentar aqui uma pequena folga lá atrás. Quem vai abrir essa caixa? Só para a gente olhar. Para eu mostrar para você onde é que... Abre ela aí. Será que está no chão? Só para eu mostrar... É, eu só mostrar aqui uma folga que apareceu. Isso é bom para os criadores entenderem. Apesar da caixa. É que essas albervas têm que estar bem apertadas. Pronto. Você vai... Eu vou mostrar aqui, ó. Apareceu essa pequena folga aqui, ó. Ela acumulou aqui um pouquinho de geoprópolis. Não chegou a um centímetro de espécie. Mas se eu deixasse, ela ia completar essa placa e ia chegar lá. Detalhe. É, né? É, o pessoal não entende. O que é que o pessoal não entende? Uma coisa que o pessoal não entende de jeito nenhum. É que o geoprópolis, a base é o quê? Agila, parro, terra. O que é que acontece com a terra? É porosa. Isso a gente não... Isso não é experimento. Uma pessoa vê esse experimento. Mas faz uma demonstração. Em feira de ciência, eu discuti uma vez que eu fui chamado. Eu já fui para várias feiras de ciência para ser jurado. Eu digo, não. Aqui os alunos me desculpem, mas não fizeram nenhum experimento. E fizeram demonstração do que já existe. Desculpa, professor. Chamei eles em particular nas salas de professores. Nas escolas. Aqui em duas escolas em Juazeiro e três em Pernambuco. Eles aqui não fizeram nenhum experimento. Ah, fizeram... Não, não fizeram experimento. E se for chamado de experimento, você ainda tem que dizer que a pessoa já tinha feito. O que eles fizeram aqui, de fato, foi apenas uma demonstração. O que é que acontece? Ela bota o geoprópolis aqui. Vai acumulando. E vai formando uma placa aqui embaixo. O que é que acontece com o geoprópolis? Tem porosidade. Vai passando... Ah, tanto tem interferência do meio externo para o interno, como o inverso. Aí nunca... Ela nunca consegue fazer termorregulação. Aí fica uma placa de barro. Tá aí, ó. Não tem... Tudo que tem aqui é só cera, resina. Ela não tem um pingo de geoprópolis. Foi todo sanado feito aqui. A mesma coisa foi aqui na frente, ó. Só trazendo aqui para vocês. Aí você bota o pó de madeira. É o pó de madeira, exatamente. O pó de madeira com a cola branca. Você vê, a colante está toda sanada. Detalhe. Às vezes não é nem a espessura da madeira. Essa madeira parece para a una, eu não sei. Essa madeira tem um centímetro de espessura. Essa tampa. Ela disse, tem essas questões. Foi quem fez. Não vai aqui criticar, não. Apenas eu recuperei a caixa. Se você quiser que recuperasse, tá, manda saia. Essa caixa é muito antiga, né? É, ela é muito antiga. Essa pessoa que fez também não tinha muita... É, não tinha. Não tinha muito... É, fazia com divisória e tudo. Eu tirei divisória. Então é isso, Vicente. Eu desejo boa sorte para você. Com a criação. Você dentro de pouco tempo. Você pode fazer outras. E é isso. A gente vai se ver mais aí. Eu vou te visitar aqui mais. Certo. E assim, eu espero que... Quando as coisas mudarem. O seu filho, o Isaac, ele consiga crescer muito na vida. Porque ele é muito competitivo. Ele é muito... Vamos pensar... Ele ensina aí também a ter gosto aqui com a abelha também. Não, isso é um ponto importante. Pois é. Ele é que é importante a abelha. Pois é, isso é... É apenas uma demonstração que eu te deixo para você. É, muito, muito obrigado. E um incentivo assim para a gente. Sim, sim. Não, eu não. Como eu falei, eu falo, volto a repetir aqui. Isso eu já falei várias vezes. Eu não criei abelha para ganhar dinheiro. Agora, posso ganhar, está errado ou não. Não está errado. Agora, tem que criar dentro do seu local de ocorrência. Não criei abelha para ganhar dinheiro. Não criei abelha para me expor. Eu faço porque esse trabalho que eu estou fazendo é para mostrar para outros criadores que é possível, para quem quer criar. Eu vejo seus vídeos e eu posto o que você está dizendo, que você sempre está mostrando aquelas coisas erradas que não podem ser feitas. Mostra, mostra o que é a prática. Claro que não vai te agradar muita gente. O cara que é hoje, o cara que é no canal. Eu vejo um vídeo legal para você, você estava tirando uma abelha assim, que o pessoal estava desmatando, você estava tirando no lugar para botar em outro. É, eu só faço isso, que aí você é resgate. Fiz agora recentemente um de uma abelha branca, uma árvore seca que eu não ia queimar lá na outra escola. Pois é. Então é isso, eu desejo boa sorte, tudo de bom e que Deus ajude que você consiga multiplicar essa aí, que dá para multiplicar muito. É uma abelha forte, uma genética boa. Eu gostei que está bonita aqui, porque eu observava a outra, eu não tinha experiência nenhuma com a abelha, depois que eu lhe conheci que eu fiquei mais, né. Aí, já vi que essa aqui, as abelhas, as outras eram assim, até triste, eu vi elas tão quietinhas assim, né. Pois é. Agora sim, uma coisa que eu vou dizer aqui, fiz isso para todo mundo, bota num lugar que ela não pega chuva, nem pega sol. Exatamente. Pronto. Tem um lugarzinho bem fresquinho lá onde eu vou botar. Tudo de bom, tá? Tá bom, velho. Tudo isso. Obrigado e até mais. Até mais.